Eu adoro, você arrasa muito. Legal! Tô tipo fã mesmo, porque é de coração. E hoje a visita é nesse restaurante novíssimo que acabou de chegar em São Paulo, gente. O Checloade do chefe Claude Trouagot, na verdade, também do Tomás. Enfim, da família Trouagot, né? A gente esteve nesse restaurante, gente, no Checloade, logo que ele inaugurou, lá no Rio de Janeiro. Isso tem uns dois anos já, acho que foi em 2018, e foi uma experiência super bacana. A proposta é você degustar, compartilhar os pratos. Então, tem coisas bem diferentes, bem especiais. Tem pratos clássicos da história do Checloade Trouagot até hoje, aqui no Brasil. E eu sou muito fã deles, eu sou fã de carteirinha mesmo. Aprendi a cozinhar assistindo os programas do Claude. Então, eu tô muito feliz de vir aqui compartilhar essa experiência com vocês. O restaurante, gente, acho que abriu, tem uns 10 dias no máximo. As reservas já estavam praticamente esgotadas. E no dia que eles avisaram que estava disponível, soltaram o link, eu fiz a minha reserva pra garantir, em primeira mão, a visita aqui pra vocês. Agora, vamos lá, que são 6h01 e nossa reserva era pras 6h. Gente, pronto, entramos, já estamos acomodados. Aqui, segue a mesma proposta do Rio, da ideia, já falei lá fora, né? Dos pratos compartilháveis. E é aquela coisa de você se sentir em casa. Eles estavam explicando pra gente, inclusive. Gente, sobre protocolos, tudo igual, padrão. QR Code, álcool gel, medição de temperatura, máscara pra circular, na mesa sem máscara. O distanciamento tá bem respeitado aqui mesmo, entre as mesas, tá? E aqui, o legal é que eles têm aquela proposta da cozinha aberta, que é igual no Rio. Então, é justamente você se sentir próximo da cozinha, ver a execução dos pratos. É, uma coisa, esses baldezinhos com os talheres, que é aquela coisa de todo mundo pega, se serve. Por que que os pratos são compartilháveis? E olha que legal, que eu não tinha me ligado, que tem essa aqui na mesa, um negócio de ferro, que é justamente pra apoiar, tipo, as panelas quentes, sabe? Porque aí todo mundo pega e se serve nos pratinhos. Então, é aquela coisa bem, tipo assim, todo mundo na mesa compartilhando, comendo junto e tal. Eu achei bem legal eles virem explicar isso. É que a gente não filmou, né? Mas eles vieram falar tudo direitinho. E é isso, gente. Eu vou olhar o cardápio. Eu acho que deve ter um prato ou outro, igual o do Rio. Como eu falei, né, os que são mais clássicos da família, do chefe e tal, e tudo mais. Mas eu já vi que tem algumas novidades. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Ainda tá, hoje é segunda-feira, né? Então, ainda tá meio vazio. Mas, ainda bem, porque a gente pode fazer tudo com muita qualidade pra vocês. Eu tô super animada, gente. Quando eu tô num lugar que eu já sei que, assim, a minha expectativa vai ficar alta, porque eu já conheço, né? Já gosto, já admiro. Então, é bem legal isso. Eu vi que o Tomás Trogô tá aqui. O Tomás, a gente até falou com ele no evento da Stella Artois, que teve no Rio no ano passado. Ele apareceu aqui nos vídeos e tal. Super querido. E ele tá aqui. O Claudio não tá, infelizmente. Vou até mandar um WhatsApp pra ele, que eu tenho o telefone dele. Mas é isso, gente. Vou deixar o cardápio pra vocês. Gente, tô tomando um drink maravilhoso sem álcool. É tipo um moço comum que tem álcool. Mas é porque eu não tô podendo beber álcool que eu tô tomando remédio. Mas vamos ver aqui o cardápio. Já peguei aqui no QR Code. Tem aqui uma apresentaçãozinha. Fica à vontade. Nananã. Horários. E vamos ao que interessa, que é o cardápio, né? Eles sugerem quatro pratos pra até duas pessoas. Claro que a gente talvez não coma só quatro, porque a gente, né? Que é variedade, muitas coisinhas. Tem um couvert, que é só pãozinho e manteiga, R$18. E aí eles categorizam aqui já por especialidades. Eu já vi que tem algumas coisas que, quando eu fui no Rio, fui até ver meu vídeo aqui. De quando a gente gravou no Rio. Se você não assistiu, vou deixar lá no final desse vídeo pra você clicar e assistir. Alguns pratos são iguais, outros não. A maioria eu acho que não. Tem essas diferenças. E eles estavam explicando que o chefe preferiu prestigiar os ingredientes locais mesmo. Mas assim, eu acho que Rio e São Paulo, muitos ingredientes são semelhantes, né? Mas tudo bem. As porções, gente. A porção, tipo, mais barata é R$32,00. E a mais cara, R$88,00. Que aí são os pratos mais sofisticados, né? Mas assim, hoje a jantucopia, atum, melancia, brusqueta. Tem as partes dos crus, digamos assim. Que aí tem o ceviche. Esse ceviche de cavaquinha com cornflakes lá no Rio era o tartar com cornflakes. Eu achei super bacana. Adorei. Tem uma aqui com lagostinho. Olha que legal, gente. Chefe de cozinha é a Carol Buquerque. No Rio também é uma chefe mulher. Que legal, né? Eu acho legal prestigiar e dar esse espaço. Aí, enfim, essa parte são as partes dos crus, né? Que tem a ostra, o atum, o paranã. Aí tem a parte aqui dos mais pratos. As picanhas, porque claro, né, gente? As porções são para compartilhar. Porém, você pode pedir e comer cada um um prato, né? A pessoa quer vir e comer cada um um prato. Tudo bem. Eu lembro que no Rio eu pedi o arroz de polvo, que tem aqui arroz de polvo com chouriço. R$84,00. E, cara, era um pratão. Tipo assim, era bem grande. Eu fiquei, tipo, satisfeita. Esse carbonara de paleta de cordeiro, bacon crisp. Deve ser uma delícia. Bacalhau. Mas olha o que eu gostei de cavaquinha, gente. Suflê de cavaquinha, biscuit meige. Nossa, achei que isso deve ser incrível. Porque eu tenho muita vontade de comer esse. E aí tem as sobremesas. Eu lembro que no Rio comi 1.000 folhas de frutas vermelhas desconstruídos. Foi maravilhoso. Muito bom. Aqui tem sugestão também de sobremesas, os queijos artesanais do Brasil. Porque o francês tem isso, né? Que a sobremesa é o queijinho, né? Pra fechar. E aí, pô, R$78,00. Lá no CT Brasserie, acho que ainda tem no Rio, no shopping Village Mall. Vem um carrinho, assim, de queijos. E aí você escolhe, vai degustando. É super cheio de get-get-get. Mas aí, gente, tem uma sobremesa aqui interessante. Pirovinho, um clássico, né? Creme La Passion. Enfim, a gente vai escolher algumas coisas. Aqui, eu não me lembro se tinha isso no Rio. Eu acho que não. Porque talvez nem tinha espaço. Aqui tem um bar. Um bar bem interessante que fica do outro lado. Não sei se a pessoa só quiser ficar no bar, se é uma opção ou se é só uma espera. Mas tem uns aperitivos no bar. Então tem o próprio pãozinho. Aí tem uns chips, pururuca, dadinha de tapioca. Polvo no tucupi, tomate em cereja, ricota. Que é tipo se você quiser montar o seu couvert, sabe? Com alguns aperitivos. Não quiser entrar nos pratos. Daí a gente parte aqui para os chefs, 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 coquetéis. Coquetéis, né, gente? Tem alguns coquetéis bem interessantes. Inclusive, a gente estava sentindo um cheiro de canela. E aí vem desse drink aqui, que é a fera, que é com canela defumada. Tem vários drinks aqui. Também eu achei a faixa de preços compatível. 35, 36, 30, 28. Tem os sem álcool. No caso, eu pedi um. Que é o Virgin Moo. E tem também aqui a parte dos espumantes. Vinho branco. Então se você quiser, né, tomar uma garrafa e tal. Tem bastante. Gente, meu marido vai amar isso aqui. Tem muito vinho branco. Ele ama. Ó, vão vendo aí os preços. Os vinhos são mais do que é. Gente, mas são vinhos diferenciados aqui, de qualidade. O que mais? Vinhos rosé, vinho tinto. A carta de vinhos é maravilhosa. Bem grande. Quer dizer, eu não sei se é maravilhosa porque eu não sei ponderar isso. Porque eu não sei avaliar vinhos, tá, gente? Só estou falando que é grande, extensa. Aí digam vocês aí se é interessante ou não. O que você quer falar? Ah, tá. E a gente, vinho tinto tem duas páginas. Chocada. Vou passar rápido aqui, ó. Mas vocês vão dando uma olhada aí. Deem um print. Para a tela, dá um pause. E vê, muito vinho tinto. Sobremesa para, né, você finalizar. Taças. Legal. Interessante. Ter taça. Adega nobre. Gente, chocada. Muito vinho. Adega nobre. Gente, tem vinho aqui de 6.500 reais. Para de show. Para de show. Paramos aqui mesmo. Chega de cardápio. Bom, começamos com um prato clássico do chefe, que eu nunca comi, na verdade. Que é o ovo e caviar clarice. Esse custa 42 reais, gente. Cheio de ferantona a apresentação. Bonita. Vamos experimentar. Chique esse prato, né? Aqui vem uma colherzinha. Uma colherzinha dourada. Para o quê? Para combinar com caviar. Que é uma coisa cheia de garigueres. Chiquérésima. Vem com essa farofinha aqui, ó. Um refil. Gosto assim. Que já vê que a gente é farofeiro. Tem um pouquinho de gratinado aqui. Vamos ver, gente. Olha. Nossa, gente. Que delícia. Adorei. Muito bom. É cremoso, assim. E aí a bolinha de caviar estoura. E aí tem só um crocante bem delicado, assim. Uma texturinha dessa farofinha. Tipo um panko, né? Uma delícia, gente. O tempero. Eu sempre falo isso nos restaurantes da família, né? Do Clô e tal. O tempero eu me identifico muito, sabe? Que não é um... É muito saboroso. Tudo é muito saboroso. E esse daqui... Eu só sinto um creme. Parece que tem uma coisa meio defumada também. Um fundo meio de peixe, de mar. Não sei. Achei bem diferente. Muito gostoso. Delicioso. Gostei muito desse. Eu vou pedir mais coisas já. Daqui a pouco chega. Segundo prato que eu escolhi, gente. Pra gente degustar. Que eu achei bem diferente aqui no cardápio. É o pudim de agrião. Gorgonzola. Crisp de mortadela. Esse tá R$32,00. E aí eu achei super bonito a apresentação. Perguntei porque parece uma massa. Eles falaram que é tipo um crepe francês. Em volta, uma massa de crepe. E a mortadela desidratada. Vamos experimentar. Ih, pega o talher aqui, né, gente? Nossa, gente. Olha, é macio. Sabe quando você lê pudim? Eu não esperava nada disso. Achei bem... Olha! Gente! Amei. As cores dessa combinação aqui. Vamos ver. Eu tô com água na boca. Tô aguando. Eu amo gorgonzola. Muito experiente. Realmente é uma massa de crepe. Claro que é, né? Se eles falaram. Mas assim, eu achei que foi bem interessante ter essa massinha. Porque a gente pensa assim, pudim... Sabe o que eu imaginei, gente? A nossa imaginação é muito louca, né? A coisa da expectativa que eu sempre falo. A gente tem que administrar, não criar muita expectativa. Com tudo na vida. Com comida é a mesma coisa. Eu li pudim, eu já imaginei o quê? Um pudim. Tipo um pudim mesmo. Sabe? Pudim de leite virado assim no prato. Verde. Com molho. Tipo assim, umas torradinhas. Olha que coisa cafona. Que coisa, tipo, antiga. Nada a ver. Muito diferente. Gostoso. Saboroso. Saboroso. O lance da mortadela ser assim, desidratada, ó. Dá uma coisa da textura. Eu adoro isso. Mais uma coisa que é um ponto que eu sempre destaco nos pratos e nas sugestões do Clodi. Que eu sempre aprendi e que é uma coisa que eu gosto de fazer quando eu cozinho, quando eu faço eventos. Essa coisa da textura. Sempre tem uma textura. Por isso que também o pessoal me zoava o negócio da farofa. Porque é uma textura fácil de você aplicar. Só um negocinho já dá um contraste na boca na hora que você come uma coisa, sabe? Então, eu acho que ele usa muito bem isso. O tempero e o contraste de texturas é uma coisa que eu sempre ressalto pra mim como ponto forte, que é uma coisa que eu admiro na cozinha do Clodi. Logo que você boi na boca, vem o intenso do gorgonzola. Aí você sente a massinha do prep. Bem delicada. E o agrião, assim, também, que ficou bem sutil. É uma coisa forte o agrião, né? Mas fica bem delicado, assim. E a textura desse pudim tá delicioso. Muito bom. Gostei das duas entradas, por enquanto. Entradas não, né? Desses dois primeiros pratos que a gente pediu, ó. Delícia. Super minhas expectativas. Tchau. Mais um prato dessa vez, gente. Olha, eu tô só me surpreendendo aqui, viu? Minhas expectativas, assim, tão bem loucas. Eu pedi o suflê de cavaquinha e bisque chimégeis. R$ 88,00. Gente, bisque, né? Cavaquinha, uma lagosta, um tipo de lagosta. E, assim, eu tava esperando aquele suflê, né? Alto, aquela coisa. Getty, getty, pan. E aí vem um negócio assim, gente. Quando o rapaz deixou, eu falei, O que é que é isso? Ele é suflê de cavaquinha. O quê? Suflê de cavaquinha. Então, vamos ver como é que é, porque eu acho que o suflê tá bem aqui no fundinho. Veremos. Gente, vou cortar aqui no meio. Gente, que loucura. Gente, é a cavaquinha mesmo. Cara, que história louca essa. Tô achando muito doido. Que loucura. E eu vou ter que pegar uma colher, né? Pra comer o bisque. Tô descobrindo o prato aqui, né? Que a gente faz uma bagunça pra... Hum... O pão está maravilhoso. Gente... Olha, esqueçam aquela ideia de suflê, aquela coisa... Suflê mesmo, que é... Não tem nada a ver. Com aquela coisa que a gente tenha, né? De suflê. Não sei explicar. Hum... Hum... Os cogumelos estão muito bons. Um sabor diferente. Uma loivera, sei lá. Hum... Eu não sei se a cavaquinha... São esses pedaços. É. Mas é isso daqui... Mas é isso daqui... Ainda não entendi. Que loucura, gente. Delicioso. Vou provar a bisque. Vou pegar uma colher. Nossa. Eu achei surpreendente o... A proposta, assim. Hum... Eu amo bisque. Amo. Eu só posso dizer que está muito saboroso. Delicioso. Me surpreendeu demais. Desde a apresentação, né? Porque você lê... Suflê, você pensa uma coisa. E aí... Vem isso daqui. Que está muito especial. Nossa, saborosíssimo. Ai, gente. Chega. Para de falar. Vou comer. Beijo. Tchau. Até o próximo prato. Mais um prato maravilhoso nessa degustação aqui, gente. Dessa vez, eles vieram sugerir que nós pedíssemos o carbonara de paleta de cordeiro e bacon crisp. Esse prato é 78 reais. E, gente, eu vou falar. Aqui no início eu falei que eles sugerem para duas pessoas quatro pratos. E, assim... Cara, esses dois últimos pratos a gente achou muito bem servido. O carbonara, essa panelinha é gigante, engana. É bem grande. E o anterior, que foi o suflê... Aliás, deixa eu falar, porque eu fiquei muito curiosa com aquela história do suflê, né, gente? E aí, o que o rapaz me explicou? Que, claro, não é um suflê que a gente está acostumado, suflê tradicional francês. Mas é aquela massinha que eu falei que eu não sabia o que era, mas que tinha gosto de cavaquinha. É tipo os ingredientes do suflê. Mas ali tem também pirarucu, aquele peixe maravilhoso. E que é muito suculento, eu adoro. E também tem cavaquinha. E aí eles fazem, tipo, uma massinha, aquele negócio lá, que aí eu não vou saber a técnica, mas assim, eu achei super diferente e inusitado. Mas vamos provar esse carbonara, gente, que chegou aqui com tudo lindo, maravilhoso. E a paleta aqui, ó, desfiada. Vou botar aqui no meu pratinho. Gente, olha isso. Ai, que cheiroso! Nossa, tem um cheiro! Um perfume, como eu gosto de dizer. Vamos ver. Ai, gente, comer é muito bom, né? Gente! Tem alguma coisa aqui, é isso aqui. Se dá um gosto, eu acho que é o que está dando cheiro. Sério, super diferente. Muito saboroso. Todos os sabores são incríveis aqui. Quero provar a paleta. Ah, o ponto da massa está show. Eu não gosto daquela massa passada, não. O bacon é um pedaço de angraúdo, assim. Gente, a paleta está desfiadinha. Muito saborosa. Eu achei que tem um tempero meio asiático aqui. Tem alguma coisa que me lembro remete a alguma coisa meio asiática. Não sei se tem alguma coisa uma infusão, sei lá. Vou ter que perguntar. Porque, olha, está bem diferente. Intenso o sabor. Bom. Adorei. Com certeza não é um carbonara clássico, né? E isso que é interessante. Porque provavelmente tem aquela base de gema e tal. Mas vai alguma coisa, algum caldo. Ao invés de você botar um pouquinho da água da massa, do cozimento da massa, tem alguma coisa, gente. A paleta desfiada. Está sensacional. Amara. Gente, eu passei o jantar inteiro falando que eu não podia tomar álcool, né? Daí Tomás, Tomás estrogou, veio aqui e nos falou. Gosta de cerveja? Eu falei, gosto. Vou trazer uma. E aí ele traz para a gente essa cerveja que ele desenvolveu que apenas vai o quê? Super surpreendente. Vai giló, cenoura e pimenta do reino. Gente, eu achei incrível o sabor bem diferente. Intenso. E o lance, assim, eu achei até o cheiro bom. Tá, não tem gosto de giló, né, gente? Mas o sabor é bem bom. E no final dá para sentir uma pimentinha. Dá para sentir uma coisa meio, hum, hum, garigueri. Aquele garigueri maneiro que a gente gosta. Mas aí, o que ele falou? Que é tipo assim, vai tomar duas, sabe? Eu não sou cervejeira, né, gente? Não entendo muito, mas vocês aqui no canal são, porque vocês sempre comentam. Quem já tomou isso aí? Comenta aí. Muito boa. Vai, Tomás, fala aqui que eu estou falando da sua cerveja que eu achei maravilhosa. Gostou? Gostei muito. Muito boa. Tem a cenourinha para dar essa cor da laranja. Nada melhor do que o criador para falar, né? Tem o giló para dar uma amargura no lugar do lúpulo. Eu botei a pimentinha do reino para dar uma... Então, é mais o final a pimenta, assim? É o final. O retrogosto dela. Achei mara. É que eu não sou entendida de cerveja. Eu gosto. Eu não sou entendida, né? E quem produz para mim é a Jeffrey que são grandes amigos meus. Eu achei muito boa. E ele é carioca. E vende de qualquer lugar? Tem no... Faz propaganda aí. Tem no Italy. Tem no Italy? Eu amo. A gente gravou várias vezes lá no Italy. Legal. Muito bom. Se não tem no e-commerce da Jeffrey você consegue também. Ah, também? Ah, então ótimo. Dá para o pessoal comprar online. Tá bom? Obrigada. Amamos. Que bom. Olha, gente. Eu estava o quê? Preparada para ir para a sobremesa. Mas aí, nosso caro garçom Emerson falou para nós que precisávamos experimentar o pato. E eu lembro que da outra vez lá no Rio eu fiquei na dúvida se eu pedi um pato que eu não lembro qual era o pato mas era um pato e o arroz de polvo com chorizo. Eu acabei pedindo o arroz de polvo e realmente eu falei quer saber? Não vou sair daqui sem comer esse pato não porque eu vou dormir pensando nesse pato. Como eu já estava aqui tomando minha cervejinha que o Tomás sugeriu quer dizer, me presenteou aquele que desenvolveu eu falei por que não? Não é mesmo? Então vamos experimentar agora aqui eu querendo olhar a marca da faca que eu achei linda. vamos provar olha isso aqui gente esse brilho desse desse agueri-gueri vou pegar um pouquinho desse pato olha o ponto do pato gente olha isso aqui olha essa sacanagem eu amo amo pato vou botar aqui no meu prato vou pegar aqui um pouquinho do risone vou pegar uma colherzinha eu acho que tem um amendoim aqui também né acho que isso aqui é um amendoim meu Deus gente eu já comi tanto mas eu tô bem tô bem sabia hoje a gente tá zerando todos os pratos aqui do restaurante porque a gente não tá deixando nada né mix povo ama quando você fala o Arthur ele é o que? monossilábico? só na câmera gente só na câmera que ele é assim monossilábico porque fala igual uma matraca igual a mim gente esse papo tá desmanchando para não tá muito bom calma eu tento fazer um mistériozinho eu não consigo porque pra mim quando a comida é muito saborosa muito gostosa na primeira assim vez que você experimenta você já sente sabe uma explosão não é aquela coisa que você come um pedaço e depois não pera que eu sou assim né aí eu boto não gente calma vocês já pensavam que vocês vêm na minha cara quando eu não gostei muito ou quando eu vou ainda pensar quando eu boto uma vez já vem pirumami já vem não vendo esses sangue que eu tô sendo no fundinho nossa ficou louca isso daqui que eu tô achando que é amendoim deixa eu ver tem um cebolete aqui cebolete não é cebolete aquela cebola pequena cebolinha mini maravilhosa adoro ela acho que ela tem um sabor diferente é um pouco mais adocicada gente essa folhinha de manjericão tem um poder veio uma folhinha agora nessa garfada fez toda a diferença juro um detalhe e tem também esses pequenininhos aqui tipo um corte de infino eu acho que é alguma coisa de laranja confitada parece isso aqui ó quer ver isso aqui ó gente estão vendo bem eu vou até pegar com a mão foda-se é é uma laranjinha confitada nossa sacanagem hum ainda bem que eu pedi sério tá surpreendente assim é bom a gente já experimenta quase tudo já volto animada gente o Claude está aqui o Claude está entre nós gente olha que coisa maravilhosa o chefe Claude está aqui pedi para ele sugerir para a gente uma sobremesa que a gente já está pensando na sobremesa né sim e aí chefe no Rio eu já comi esse Mil Folhas tá e que é uma uma sobremesa que eu amo Mil Folhas mas qual seria a sugestão para a gente hoje então você vê que a sobremesa na tarde são todos basicamente um clássicos da casa contendo Cheesecake que é um Cheesecake Nova Yorkino que foi me dado uma receita ou tem tempo para falar tem tempo que você quiser é um Cheesecake que foi me dado para um grande chefe de Nova York chamado André Soltner e nos anos 80 ele foi um dos maiores chef de Nova York no restaurante chamado Lutess e o Cheesecake era fabuloso ele não dava receita para ninguém e ele te deu? ele me deu então esse Cheesecake com doze de leite que eu acrescentei bem brasileiro tem a crepe de maracujá que é um clássico da casa com soufflé tem o gâteau de chocolate que não é um petit gâteau durante a pandemia para acertar os gâteau de chocolate eu fiz 20 e por isso que eu ganhei 25 quilos 20 até acertar o que vocês vão comer mas o que mais que tem? o Milfão você já conhece e o rabanado rabanado? o brioche é tipo francesa né? é tipo um pão perdido um pão perdido ai que chique chique hein ai chefe que bom ele está tudo muito incrível nós estamos adorando a experiência eu desejo muito sucesso para você mais né gente mais sucesso vamos ver vamos beijajá sou super fã de você e eu participei do Masterchef eu me inspirei muito em você quando eu estava lá no Amadores né? que eu imagino né? mas foi com certeza uma referência para mim muito obrigada aprendi muita coisa assistindo seus programas desde pequenininha eu adoro você arrasa muito legal estou tipo fã mesmo porque é de coração muito feliz de estar aqui e você ter vindo aqui nos cumprimentar foi um prazer muito obrigado então a sua cabeça é escolhida? ó bom então você falou eu vou em duas então você está falando que eu não posso deixar de provar o cheesecake o cheesecake do zilete e eu comeria o chocolate para entender os vinte bol os vinte gatos então perfeito a gente vai nas duas obrigada claro que eu não ia deixar de seguir as sugestões do chefe amado do meu coração Clotro Agor e pedir para começar o gator que ele disse que testou vinte vezes né gente? dispensa apresentações com tudo que ele já falou essa sobremesa custa vinte e oito reais e eu vou pegar aqui um pedaço Mara gente isso aqui tá cheirosa esqueçam qualquer coisa qualquer peste gator que vocês já tenham comido na sua vida que não tem nada a ver é muito melhor eu nem sou fã de peste gator o marido que ama toda vez que a gente vai comer ele quer pedir pedigar todo sobremesa isso aqui tá sacanagem tá desmanchando na boca não é um chocolate doce brilha esse chocolate para gente essa casquinha de cima crocante crocante de verdade uma texturinha cara maravilhoso desmancha você pega um pedaço desmancha esse chocolate brilha putz grila eu amei onde que vocês já me viram falar tanto que eu amei assim na sobremesa maravilhoso e aí eu pedi também esse cake né ó tá maravilhoso isso aqui não esse daqui o de chocolate gente eu amei eu amei isso aqui ai meu deus hum agora meus amigos este cheesecake original american tem um cheiro de queijo mesmo isso aqui é um queijo ah é um queijo da canastra né gente para de olho grande queijo da canastra um doce de leite olha interessante gente esse cake é leves o sabor do queijo da canastra é um queijo muito forte na minha opinião intenso ele não fica tanto tão pesado assim nessa combinação mas como eu já comi o gato o gato ganhou meu coração e olha que é chocolate ganhou meu coração gente achei ele maravilhoso é um queijo esse sabor também peguei agora com a massinha aqui ai gente agora eu vou ser feliz aqui na sobremesa e a gente se vê lá fora que eu não quero nem ver essa conta gente gente chegamos ao fim vamos mais pra longe aqui que tá cheio de gente ali né já vamos julgar que eu tô sem máscara seguinte gente tô aqui com a notinha dele trouxe um grampinho de recordação não é mesmo mostrar a conta pra vocês olha não se assustem com a conta nós exageramos porque quisemos fazer uma degustação completa comer muito sair passando mal entupidos quase 10 horas da noite gente gente chegou aqui às 6 olha isso aqui 499 e 46 sim gente gastamos 500 reais se fosse compartilhar pra duas pessoas 250 reais pra cada um porém vamos aqui reconsiderar que nós gastamos nós comemos 5 pratos e 2 sobremesas como eu falei pra vocês no início do vídeo eles sugerem 4 pratos pra duas pessoas nós estávamos em 2 e comemos 7 pratos não é mesmo então assim nós exageramos nós escolhemos também alguns pratos 3 dos pratos que nós escolhemos foram os mais caros eram os mais caros do cardápio de 88 de 78 e de 82 eu fui falando todos os preços a cada prato que eu pedi então assim gente eu acho que o preço é uma coisa que é super adaptável ao budget de cada um ao orçamento de cada um ao quanto você quer gastar porque tem porções de 30 tem porção de 20 e pouco 40 e tal então você consegue ir adaptando escolhe às vezes um mais caro e um mais barato pra compartilhar porque tem algumas porções que são grandes além da verdade as três últimas porções da mix eram bem grandes o carbonara era enorme o pato com risone era grande também e a cavaquinha o suflê que era uma outra coisa de suflê nossa expectativa completamente diferente e assim gente eu acho que eu deixei muito claro pra vocês como que eu tava sendo prazerosa a experiência foi muito gostoso a vibe do lugar é super legal é muito descontraído é leve você vai comendo e tal vai curtindo música legal também as pessoas muito simpáticas muito bem treinadas esclarecendo nossas dúvidas eu tive várias dúvidas inclusive no suflê no outro negócio lá chamei e eles esclareceram tudo assim todo mundo muito afim de fazer um bom atendimento também acho que isso faz muita diferença na experiência você ser bem atendido ser bem recebido e fora que a gente deu como a gente veio nessa primeira semana gente o Tomás e o Clôs estão aqui então foi super legal poder eles virem na mesa conversar com a gente trocar ideia e não foi com a gente que eu tava gravando não é com todas as mesas eles fazem questão realmente de receber de ser simpáticos e fazer as pessoas se sentirem realmente em casa que é a proposta deles assim eu poderia citar alguns desses pratos todos que foram os meus favoritos por exemplo que eu repetiria voltaria pediria de novo indicaria para as pessoas mas no geral eu acho que nem preciso porque eu fui sendo muito pontual em todos os pratos assim eu gostei de todos achei inusitado achei diferente a proposta com uma releitura assim nesses pratos né é realmente surpreendente a gente espera uma coisa e vem outra então tem uma coisa assim muito interessante que além do impacto visual né do que você cria na sua cabeça o que é o sabor e todo essa esse umami que vem assim né quando você come e sente a sua boca salivar sabe isso aconteceu muito ali também no gatô de chocolate que tava maravilhoso nossa eu amei gente primeira vez eu acho que vocês vão me ver falar assim tão bem de uma sobremesa porque eu achei incrível assim desmanchando na boca a bicha que tava maravilhosa do prato da cavaquinha eu gostei muito de tudo realmente eu gosto muito da cozinha da família no geral mas assim gente aconselho vocês a fazerem reserva eles só tão fazendo reserva acho que em um horário que é o das 6 horas então o resto é fila de espera tanto é que a gente viu aqui no início a marcação né pras pessoas se distanciarem e tudo mais mas é isso gente espero que vocês tenham gostado dessa experiência eu amei tô super feliz tô saindo muito satisfeita recomendo pra vocês e agora vocês se inscrevam deem like compartilhem e comentem um beijinho aqui pra mim nos comentários e também quero saber o prato que vocês mais ficaram com vontade de experimentar e é isso aí não esqueçam de ativar a notificação e a gente se vê no próximo vídeo beijo fui vou dormir não esqueçam de ativar